A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e na verdade, nós precisamos cuidar os seus objetivos sobre os bolsos. Nós precisamos cuidar os nossos clientes, os nossos trabalhadores, os nossos bancos, e na fim, os nossos depósitos. Primeiro Polenković disse antes que se javiam hoje em um status como Božič, Uskrs, na dolação dos votos. Não pode me dizer que eu não comentaria os primeiros. Mas eu não comentaria os primeiros. Bem, eu não comentaria os primeiros. Eu acho que os objetivos precisam de pagar. Nós precisamos de pagar e esperar que se pagar. Mas o que antes de pagar, os caminhos irão para ir para o local. Nós precisamos de pagar e pagar. Nós precisamos de pagar e pagar. E quão serão de pagar? Quão gostaria de pagar? Quão gostaria de pagar? Para pagar o seu objetivo? Não podemos pagar o seu objetivo. Nós precisamos de pagar o seu objetivo. Nós somos realmente o que o Hrvatskão pode, mas não pode. Eu posso falar sobre medicamentos. Medicamentos precisam miliarda de milhares. Você pode esperar milhares de milhares? Só que os que estão indo para mais de milhares, foram mais de milhares? Não sei como são os mais de milhares de milhares, mas eu posso falar sobre medicamentos. Nós precisamos de milhares de milhares e milhares. Eu acho que não existe nenhuma empresa que financiam com esse milhares. O que é oてmoção de milhares de milhares de milhares? Os problemas você deve ter com isso? O princípio de milhares de milhares de milhares de milhares? Ou você pode fazer a brilha parader emagreres de milhares de milhares? Claro que é marido e nafeita de milhares de milhares de milhares. Quando seis milhares de milhares de milhares de milhares de milhares, e eu acho que os depósito da medica não vede mais nem os outros depósito. Se você quiser, se arrumar e brilhante, a que é para dar milhares de espor, mas depois depois de que ter feito de novo naoci? Eu não me falo na maneira que não tivesse ouçado. Eu acho que é um problema de novo. Agora, quando temos 2 milhares, 100 milhares de pluses milhares, e nós temos que se precisar pagar. A o cienito é muito difícil. O prêmio da coronavírus, testo... Eu tenho que dizer que o médico não é muito importante com o posto. Isso é reservado para alguns outros doborlhadores. A não é um médico, eles estão nos duprovação, que eles podem fazer um médico que são usados para o paciente. O que antes do que a paga, o que antes do que a paga? Pode ser um minuto? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA